E quem tá falando aqui é o Isaac Gamer Saldanha E hoje a gente tá com mais um conteúdo novo aqui no canal E é BliBliBuzz Turbo E se inscreve no canal e aperta o sininho E deixa o seu like, tá? Eu vou botar aqui no meu sino Vou botar aqui Escolher Escolher esse Jogar aqui Bem-vindo a ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Eu posso botar aqui no meu sino Bora Oh, posso mudar Iê, 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 iê Um buraquinho Tá Para conseguir um lançamento perfeito no aplicativo Você precisa encher a barra Um lançamento perfeito para o seu bebê posto Tá, eu entendi tudo Bora, nossa idade, super solta Um lançamento perfeito no aplicativo Ataque especial do Fogrek Preto Vai Assim 1 Vou chamar o dano dele Esse jogo tá me tirando O jogo tá me tirando Oh, o Roktavor O Sprite O Sprite O Sprite aqui Tá fazendo O Voltrek O E Aquiles Esse aqui é o Kerbel Tá Melhor Logo o Kerbel Aqui Aqui Gostei Essa ponta vermelha Que é boa Vou botar tudo Inconsidado Aqui Vai Aí Tá Tô melhorando Meus bebês Tudinho Tudinho Aqui Bom Tudinho Tá Tudinho Uma É Outra E aqui Hum Ele já Tem Uma Funca Tudo Agora Quanto Tá Muito Claro E Aquiles Vou melhorar Só Punta Esse disco aqui Eu quero Trastar a força do Yachty E batalha De edição Eu consigo Primeiro Eu estou escolhendo Eu escolhi o filho da Marroia Bem extraordinário Bem muito bom Bem muito bom Tá, esse disco Perfeito pra ele Bom, enfim Bom, vai Deixa eu ver o que é bom Quer dizer, o feto Feto das Yachty Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom Bom, bom 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 Ganhei Ganhei Quase perdoe Eu vou escolher uma ponta Rua Aqui vai Bora, 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 bora Perfeito Eu toque do Yachty Oh, que isso Ah não Devia ter destruído ele Eu vou me destruir Ufa Ufa Eu consigo ganhar Essa rodada Ufa Ufa Fodiu Meu amigo Fodiu Será que eu ganhei Eu acho que eu ganhei Três pontos Ganhei Ganhei Nível 2 Nível 2 Ufa Ufa Bora aqui Uh Negócio virou Acabou de escutar Aqui Quero saber Um X-Spoil Um X-Spoil Quero me buscar mais O X-Spoil O X-Spoil É suficiente Isso aqui Vamos começar O X-Spoil 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 Mas só mais um Botar ele aqui Que a gente A gente vai ver Eu vou com o Valtteri Os X-Spoil A edição O X-Spoil O X-Spoil Vou botar um que eu conheço aqui. Ah, eu não vou botar nada, eu não posso ir mais. Eu conheço. Vou botar um bem mais forte. Cadê? Ah, eu já conheço. Deixa eu botar um ponta-bola aqui pra ele. Esse aqui é o... Eu não me lembro o nome dele, mas ele é bom também. Só o ponto que vem. Zero de resistência. Esse ponto é que tá bom. O outro é que eu quero. Uou! Arena nova. O Odax. O Odax. É o Odax. Opa, pera, pera. O que que é isso aqui? Ih, meu balançador. Vou botar esse branco aqui. Esse branco é forte. Vai. Bora pra batalha. Vai, vai, preto, preto. Vai, vai. Perdeu. Vai, vai. 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 Acho que ganhei. Você vendeu a rodada. Ah não, é três. Eu acredito ser um ataque do poder dele. Ah, apaga. E aí galera, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado e falou. Tchau.